O amplificador MK4, ele é feito para funcionar com tensão assim próxima de 62 volts e é conveniente que você faça isso, sabe porque? Olha o isolamento dos capacitores da fonte. Tais a verem, apesar do desfoque. Poxa, tá danada você pra focar, hein, galera? Tais a verem? Pois é, aí você diz, minha fonte tem 64? Pode, gente, porque esse negócio não é aquele negócio, não é capacitor eletrônico, não é igual ao Zener, não. Os fabricantes sabem que essa coisa aqui geralmente é ligada em fonte e em fonte tá ligada a rede e a rede varia 20%. Então, eles estão feitos esperando uma variação que de repente é um pico de tensão. Ele foi fabricado pensando nisso. Eles não são idiotas, nem são retardados. Então, esse é 63, ele aguarda 70 e tantos volts. Sem explodir, na verdade já beti 100 volts, ele não estourou. Então, mas o mais seguro, o mais seguro é você respeitar os limites aqui indicados. Tá certo? O amplificador foi projetado, foi calculado para 63 volts. Ele tem um regulador eletrônico, é um step-down regulator, um regulador série, que dá uma baixadinha para uns 56, que é a mesma tensão do DXS. Mas, ele faz com que estabilize a tensão para os estágios iniciais. Não que é muito vantajoso para você evitar certos tipos de distorção. Quer dizer, ele fica um amplificador imune às variações de tensão do seu transformador, só e somente se você limitar com 64, e que esse 64, em funcionamento, não caia muito abaixo de 56. Porque senão o regulador não vai conseguir operar. Ele vai deixar passar, mas ele não vai ter a capacidade regulativa, nem regulatória. Ele inclui um multiplicador de capacitância, uma série de qualidades, mas ele não faz milagre. Ele não dá para a sua fonte cair para 10 volts e ele manter 56. Não pode. Aí você diz, mas Carlos, eu não vou comprar o transformador só por causa dele. Tá bom, você usa 56 do DXS. Ah, mas Carlos, eu tenho aqui um com uma fonte aqui de 70, eu não uso esses eletrolitos, não uso a sua fonte, mesmo de 70. Não pode, cara. Você vai superaquecer alguma coisa ali. É 63 e está acabado. Não pode passar. Você quer a potência? Vai procurar outra marca, cara. Tem aí, no Mercado Livre tem uns aí, que os caras dizem que dá um monte de potência. Você vai lá, compra aquelas, bom, compra aquelas unidades e seja feliz. Entendeu? Larga do meu ovo. Não vem com um negócio de potência para o meu lado, não. Você quer aproveitar o transformador? Senta em cima, porque o transformador grande assim, às vezes, é um banco confortável. Você não esquece de tirar o parafuso, não. É um parafuso comprido, porque... Sabe, amigo, não é um problema de se ferir, não. O problema maior é que você pode se agradar. Você pode se agradar do parafuso entrando, entendeu? Isso é problemático. É problemático, você entendeu? Então, vai começar a visitar a médica, pedir ele para fazer sempre exame de toque. Você adora fazer exame de toque. Bom, então, meus amigos, aí eu disse, mas, seu Carlos, eu não tenho essa fonte. A minha fonte é menos, é 48,5. Funciona, cara. O centroificador funciona muito bem lá dos 15 volts até os 63, mais ou menos 15. Funciona. E eu posso regular aqui e dar uma ajeitadinha para a sua fonte. Você diz, não, não, eu vou usar ele com um ponto de 30. Você é maluco, mas, porra, vai botar... Motor de Fusca na Ferrari, tá bom. Você quer usar o fonte de 30 do Classic, você é pão duro, tá bom. É, tá. Então, eu... Você não quer comprar transformador, né? Unha de vaca danada. Mas tá legal. Eu dou um jeito para você funcionar. Eu mudo o modificador, dou uma descalibrada lá, mexo no regulador. Mas, tipo, quando você quiser botar 63, você não pode. Ah, vai querer que eu mude de novo? Não vou, não. Tá entendendo? Isso aqui eu não sou... Tá me entendendo? Isso aqui, ô, meu amigo, esse negócio de vai e volta, é bom para você fazer lá com a sua senhora, entendeu? Agora não é aqui comigo, não, que traz o amplificador, leva o amplificador. Vem cá, mexe aí para mim. Não, não, muda. Agora eu quero para 30. Não, vou. Não, comprei outro transformador de 45. Bota 45. Não, agora eu vou comprar um de 63. Ô, amigo. Dá um tempo, né? Pois é. Então, é isso aí. MK4 é para 63 volts. Ah, eu vou arrumar isso. Olha, você fala com o cara lá de Fernandópolis, o Tony, se o cara diz para falar com você, o que é outra para você enrolar um transformador de V de 40 mais 40, enrolar um de 44 mais 44 ou 45 mais 45 volts e com aquela mesma potência que antes tinha. Pronto, pronto, pronto. Ele não é burro, ele faz.